O podcast é irrelevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo. Olá, meus amados irmãos, graças e paz, aqui é seu amigo e irmão Alexandre Passos, e estamos de volta para mais uma EBD no ar, Escola Bíblica no ar. Isto é uma iniciativa do PodCristi, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade, hoje é a terceira aula do livro de Atos, nós fizemos ministrado o livro de Atos, fique ligado no nosso canal, nós temos muitos estudos já, nós começamos desde Atos capítulo 1, então você fique ligado com a gente, e hoje nós vamos dar continuidade à terceira aula, a aula do capítulo 10 de Atos, nós já demos a primeira parte, nós começamos falando sobre a conversão e tudo o que aconteceu com Cornélio, quando Pedro visitou Cornélio. Nós já começamos já a falar, você pode verificar aqui, aqui em cima, você pode ver a primeira parte, e depois você pode ver na sequência a segunda parte, e essa é a terceira parte da nossa aula, falando sobre o centurião Cornélio. Vamos hoje, então, à terceira parte da aula do centurião Cornélio. Vamos lá! Muito bem, muito bem, mas antes eu quero dizer para você, pedi a você para se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal, nós temos sempre estudos bíblicos, sempre assuntos variados, aqui a gente fala sobre política, fala sobre conservadorismo, falamos sobre Bíblia Sagrada, falamos sobre TV, cinema, podcast multimídia, está sempre transitando por todos esses meios, a gente sempre dando o nosso parecer sobre os assuntos. Então, inscreva-se no nosso canal, comente depois que você assistir o vídeo, você dá ali depois o seu like, gostei ou o seu não gostei, e você dá, comenta, comenta a nossa aula, se você acha interessante, e compartilhe para outra pessoa ser abençoada pela nossa aula, ok? Vamos lá! Semana passada nós estávamos falando sobre os três homens que foram ao encontro de Pedro, e foram comunicar a Pedro que o seu patrão havia chamado a Pedro, para Pedro ir lá levar a palavra, ok? Nós vamos dar continuidade, aqui está o capítulo 10 de Atos, versículo 23, foi o último, último versículo que nós lemos, eu vou ler para você, só para a gente ter esse link, está escrito assim, Então, chamando estes três para dentro, recebem em casa, e no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Joto. Então, nós estamos vendo que Pedro aceitou o fato de ir para ministrar, de alguma forma, a palavra de Deus para o centurião. E, no dia imediato, chegaram à Cesareia, e Cornélio estava esperando, olha só que interessante, Cornélio estava ansioso, já estava esperando a chegada deles. Naquela época não existia um WhatsApp, não existia telefone, estavam chegando aí, mas Cornélio já estava ansioso, porque pelo tempo, na mente dele, que ele falou, olha, eu mandei os homens lá, eles devem levar um dia para chegar aqui, Cornélio já estava esperando, já estava ansioso. Ele estava ansioso, ele estava ansioso para saber o que este tal de Pedro ia falar para ele. Ele diz aqui, e aconteceu que, entrando o Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo. A ansiedade era grande de Cornélio. E ele diz o seguinte, e prostrando seus pés, o adorou. A primeira coisa importante que está acontecendo aqui, ele estava ansioso por ver Pedro, e quando Pedro chegou, ele se ajoelhou diante de Pedro como um homem santo, como um homem diferenciado, como um homem especial, que traria para ele alguma mensagem especial. Cornélio se ajoelhou. E a gente tem que lembrar que na cultura romana, na cultura teco-romana, existia a adoração de homens. Homens sendo considerados como santos, os sacerdotes dos templos romanos, os imperadores, pessoas que eram consideradas importantes, ou que teriam alguma mensagem importante, elas eram consideradas deuses. Eram consideradas, não deuses apenas, mas semideuses. Talvez filhos de deuses. E ele teve essa impressão de Pedro. Poxa, um anjo veio até mim, e falou que um homem vai vir falar alguma coisa comigo, esse homem deve ser importante. Para um anjo vir até mim, então ele é importante. E a Bíblia diz, em versículo 25, E prostrando-se aos seus pés, o adorou. Agora olha a resposta de Pedro. Olha o que diz a Bíblia, em versículo 26. E Pedro levantou dizendo, Levanta-te, que eu também sou homem. A resposta de Pedro. E aí a gente está vendo o seguinte, Pedro não aceitou a adoração. Infelizmente, algumas igrejas cristãs têm ali uma veneração, uma adoração a Pedro. Chamam até ele de São Pedro. Não há registro nenhum de que Pedro tenha ido a Roma, tenha ido pregar em Roma. Então, aqui mostra que, naquela época, as pessoas já tinham a intenção de adorar aos discípulos. E isso não acontece hoje em dia? As pessoas adoram São Pedro, São João, São Jorge. Não é discípulo, São Jorge não é discípulo, né? Mas São Mateus, São Felipe, Santo Antônio, que é um santo da igreja, e adoram ao homem. Naquela época, ele estava vivo, ele não aceitou a adoração. Diferentemente de Jesus, que quando Jesus recebia uma pessoa, e a pessoa se dirigia a Jesus, e se ajoelhava diante de Jesus, Jesus aceitava a adoração. Está vendo aí o comparativo de Jesus para um discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus não aceita a adoração de nenhuma forma. Infelizmente, a igreja, tendo uma data específica, começou a aceitar a adoração aos santos, aos santos e aos anjos. Aos santos e aos anjos. Começaram a adorar, levar velas, fazer quermessas, fazer procissões, fazer missas em homenagem àquela pessoa, àquele homem, àquela mulher. Os santos e as santas, Santa Clara. E aí, você vê santos baseados em padres, que foram bons, que fizeram bondade. A gente não pode negar isso. Santos que se entregaram, que foram mortos, martirizados. É claro que a gente não nega a importância desses homens durante a vida. Mas aqui, você está vendo que este homem, que tinha o costume de adorar a deuses antes de ser um homem que adorava a Deus, é um homem que, imagino, que tenha sido criado na cultura greco-romana, deve ter crescido, nascido e crescido com a adoração a Afrodite, nascido e crescido vendo a adoração a Zeus, aos seus filhos, a Roma, ao imperador de Roma, que era considerado um deus. Este homem, quando vê Pedro, ele se ajoelha, e Pedro, a resposta dele é não aceitar. Não aceitar a adoração. Eu tenho um dado para você que eu vou passar agora para você. Olha que interessante. Então, a adoração a homens que já morreram, se Pedro não aceitou a adoração quando estava vivo, imagine agora, quando está morto. Pedro morreu. Obviamente, Pedro morreu. A Bíblia diz, ou na verdade, a tradição católica diz que ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. A gente não pode afirmar isso, não está na Bíblia, mas certamente Pedro morreu de alguma forma martirizado. Morreu a favor da obra de Deus. Morreu a favor do reino de Deus. E nós temos aqui um homem que não aceitou a adoração. Então, os santos, os homens de Deus, os discípulos de Jesus, os apóstolos, não são dignos de adoração. O único digno de adoração é Jesus Cristo. Vamos ver aqui. E, continuo aqui, quando ele foi recebido, falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntado. Interessante, que eu quero voltar aqui ao versículo 24, diz o seguinte, tendo já convidado parentes e amigos. Então, Cornélio não apenas queria a bênção para ele, mas ele queria a bênção para outros. Aquela pessoa que está disposta a ouvir a palavra de Deus e que tem o temor a Deus, porque a Bíblia diz que Cornélio era um homem bom, era um varão bom. A Bíblia diz, no versículo 2, que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa e fazia muitos esmolas. Ele era um homem bom, ele era um homem religioso. Esses pessoas que não são crentes, ainda não aceitaram Jesus, não tiveram conto com Jesus ainda, não são crentes, mas elas são boas. Elas são piedosas, elas tentam ajudar uns aos outros, elas tentam trazer um alento para aquele que precisa e às vezes elas não têm nem religião. Ou às vezes elas têm uma outra religião. Talvez até uma religião que a gente discorde doutrinariamente, mas muitas pessoas são boas, mesmo religiosas. E este homem não apenas queria a bênção para ele, não queria apenas ele ouvir o que se tinha de se dar, mas ele queria que outras pessoas ouvissem. Então o versículo 24 diz que ele já tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Então ele chamou muita gente. Olha que interessante, Cornélio, sem saber, já estava evangelizando, já estava divulgando o nome de Jesus. Olha que interessante, a pessoa que quer receber a palavra, a pessoa que quer receber a unção do Senhor, quer receber a novidade, o evangelho significa, não novidade, mas evangelho significa boas, novas. E Cornélio quis isso, olha que interessante, muitos ali, e quando entrou Pedro, achou muitos ali que haviam se ajuntado. E disse-lhe, vós bem sabéis que não é lícito que nenhum varão judeu ajunte-se com estrangeiros, mas Deus mostrou que é nenhum nome, nenhum homem chame comum ou imundo. Olha que interessante, para a sociedade de judeus, para os judeus, aqueles que estavam, tinham entrado em Jerusalém, naquele oriente, naquele local, no oriente, os romanos eram pessoas intrusas, e eles não eram simpáticos, isto é, não tinham uma simpatia do povo. Então Pedro está dizendo o seguinte, vocês sabem que não é lícito que um varão judeu se achegue-se, se ajunte com estrangeiros. Então ele estava ali fazendo o que Deus mandou, tanto é que ele negou, você pode ver na aula passada, ele negou três vezes. A voz falou, vai lá, mata e come, daquela comida que está no lençol, e ele não quis, ele não queria. E quando Deus falou para ele que ele tinha que pregar para um cidadão, um centurião, um romano, ele se negou, três vezes também, ele não queria ir. Ele tinha certo medo. E ele continua dizendo no versículo 20 e... ainda 28, diz o seguinte, mas Deus mostrou que nenhum homem chame comum ou imundo. Então aí ele entendeu o que Deus falou para ele. Se eu estou mandando você pregar para este homem, para este homem que ele é considerado um invasor, para este homem que é considerado inimigo de Israel, inimigo de Jerusalém, inimigo dos hebreus, eu quero que ele se pregue. Eu purifiquei este imundo. Então ele não é imundo, ele é purificado por mim. Pedro diz isso, não chama o que é comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Eu não sei se aqui Pedro mentiu, eu não quero ser leviano, mas tem uma contradição aqui. O que aqui está dizendo é que eu vim sem, olha só, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Isso não aconteceu não. Três vezes, a voz dizia para ele ir, olha o que a Bíblia diz, capítulo 10, versículo 17. E estando Pedro, duvidando entre si, acerca do que seria aquela visão que tinha visto. olha só, ele duvidou, ele ficou com medo, ele ficou temeroso. Então ele aqui, ele, não sei, não posso dizer você que ele mentiu, mas ele não veio tão fácil não, ele não veio sem contradizer não, ele contradizeu sim a Deus, ele negou a Deus ali, ele não queria ir não. E ele perguntou, vocês me chamaram por quê? E aí, Cornélio contou a história dele, eu vou ler para vocês aqui. E disse, Cornélio, há quatro dias atrás, estava eu de jejum, a esta hora, orando em minha casa, a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois é, o Jope, e manda chamar Simão, o que tem o sobrenome Pedro, e este está em casa, e o Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. Interessante, que na revelação, o Cornélio tinha certeza que Pedro viria. Ele creu, logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto Deus te é mandado. Ele cria, que Deus tinha mandado Pedro como o seu mensageiro. Deus te mandou. Ele cria, olha, esse homem era um homem com muita fé, mandar três funcionários para uma viagem distante, de forma urgente, eles praticamente não descansaram, só dormiram a noite antes de viajar de novo. Viajaram, quer dizer, tudo isso aconteceu no período de quatro dias. E, então ele diz, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo que você é chamado. Fala, nós estamos aqui, eu trouxe meus parentes, trouxe meus parentes mais íntimos, trouxe meus amigos, fala nessa palavra aqui, o Deus eterno te mandou falar. E aí diz, o versículo 34, diz, Aqui ele reconheceu que todo aquele preconceito que ele tinha, quando Deus mandou um lençol que simbolizava o seguinte, tudo aquilo que a lei, que a religiosidade, tudo aquilo que era apresentado para ele como incomum, como sujo, como imundo, Deus falou, mata e come as carnes que ele não podia comer porque a religião não permitia, porque a lei mosaica não permitia, Deus está mandando ele comer. Quando Deus mandar você fazer algo e você tiver certeza que é Deus que está fazendo, você não duvide, você faça, você obedeça o que Deus está mandando você fazer. E Pedro, ele entendeu, no versículo 34, ele disse que Deus não faz acepção de pessoas. O que Deus estava mostrando ali? Deus estava mostrando que se Deus mandava você alguém que está contra a cultura, contra a cultura, não, aquele ali não vai se converter nunca, aquele ali só gosta de jogar cartas, aquela é uma prostituta, ela não vai se converter, aquele rapaz é homossexual, ele não vai ser liberto, aquele ali, aquele ali vive no bar, é um alcoólatra inalterável, ele não vai ser liberto não, aquele craputo ali não tem mais jeito. Não, Deus manda você para fazer algo e certamente algo vai acontecer na vida daquela pessoa. E ele entendeu que ele não podia fazer acepção de pessoas porque Deus não fazia acepção de pessoas. Pensei que no 35 diz assim, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação que teme a obra do que é justo. Está ali escrito no livro de Lucas que Deus busca por adoradores que o adorem em espírito de verdade. E Deus viu isso em Cornélio. Deus quer ver isso na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na vida, naquele que ele quer que a gente seja usado para abençoar. No versículo 4 diz o seguinte, quem é, senhoria, disse, as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isto é, Deus ouviu a oração daquele homem. Por isso que Pedro diz aqui no versículo 35, né, mais agregável a Deus, aquele que em qualquer nação, isto é, qualquer pessoa de qualquer país que temer a Deus e que for justo pode receber a unção de Deus, pode receber a salvação em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. esta palavra, vos bem sabéis, veio por toda a Judéia, recomeçado pela Galileia depois do batismo que João pregou. Interessante aqui que ele faz um resumo da história de Cristo. Veja que ele não inventa nada, ele não fala nada da cabeça dele, ele fala apenas fatos que aconteceram. Às vezes a gente vai pregar para uma pessoa, a gente vai levar mensagem, a gente quer filosofar, a gente quer falar palavras difíceis, rebuscadas, mas não, fala o que aconteceu. Ele contou o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele falou sobre o que aconteceu depois do batismo de João. E aí no versículo 38 ele fala quem é Jesus. Ele mostra a importância de Jesus, porque o centurião provavelmente não conhecia Jesus. Provavelmente não conhecia o Jesus, o Nazareno, o salvador do mundo. E Pedro fala para ele, agora eu vou te apresentar o seu Messias, o Messias de Jerusalém, o Messias de Israel, o homem que foi mandado para libertar Israel. Olha o que ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele está mostrando para ele o seguinte, centurião, você adora Deus, e Deus mandou um homem, mandou seu filho. Este homem, o que ele fez? Esse homem, olha, Deus ungiu a esse homem, Jesus de Nazaré, ungiu ele com o Espírito Santo, e o ungiu ele com virtude. E ele, Jesus, andou fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Então aqui, numa tacada só, ele está mostrando que existe o diabo, que existe o inimigo, ele está mostrando que existe o plano de Deus, ele está mostrando que existia João Batista, que foi o antes de Jesus, ele está mostrando a obra de Jesus, olha aí, com virtude, fez o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Mostrou as obras de Jesus. A pregação do Evangelho não é inventação de moda, não é filosofia, não é falar difícil, não é falar bonito. A pregação do Evangelho não é filosofia, não é falar bonito, não é falar frases feitas, é falar a verdade do Evangelho. E aqui, Pedro estava com o supra-sumo da verdade, até então, contando a história de Jesus, contando o que aconteceu com ele. E a Bíblia diz, versículo 39, agora ele está falando dele, está falando de todos que estavam ali. E nós somos testemunhos de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém. ao qual mataram e penduraram no Madeiro. Interessante que ele não se prendeu à Império Romano, ele não falou de Herodes, ele não falou de Pilatos, ele não falou que Pilatos lavou a mão. Também, a gente tem que ter sabedoria, porque ele não quis ofender. Porque se ele chegasse lá, porque vocês romanos, vocês romanos mataram Jesus, vocês condenaram Jesus, o seu governador, o seu governador Pilatos foi o culpado. Não, ele é uma estratégia. Ele poderia ter falado, mas ele não quis, ele quis contar, ele mirou a sua forma de argumento na pessoa de Jesus, no sofrimento de Jesus. Então, antes ele contou, ele apresentou aqui tudo o que Jesus fez na terra, olha só, fez tanto na terra da Judéia quanto em Jerusalém, e agora ele está mostrando a paixão de Jesus, ele está mostrando o que Jesus sofreu. Olha só o que ele conta para o Cornelio, olha só que aula que Pedro está dando aqui. Ele diz, o qual mataram-no pendurando no madeiro. Então, ele falou assim, ele foi morto. Esse homem bom, esse homem que curou, esse homem justo, esse homem usado para o Espírito Santo, esse homem que curava as pessoas que eram preemidas do diabo, esse homem que pregou na Judéia e em Jerusalém, este homem foi morto, o mataram, pendurando no madeiro. E ali, ele certamente falou de cruz, e a cruz ali já estava mandando mensagem, quem matou ele? Ele foi morto através das leis do Império Romano. De uma forma sutil, ele também mandou a letra. Ele não ficou acusando Roma, ele mandou a letra para o centurião. Olha aqui agora, ele falou o seguinte, ele não só morreu, mas ele ressuscitou. E aqui é importante você perceber no texto do versículo 41, que ele diz o seguinte, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele está mostrando o seguinte, ele tanto ressuscitou dos mortos, isto é, não era um espírito, não era um espírito etéreo, transparente, que passava pura e simplesmente pelas paredes. Ele estava em carne, ele ressuscitou em carne, isto é, aquele corpo que apanhou, aquele corpo que foi morto, foi pendurado por madeira, como diz o versículo 29, aquele corpo se levantou do túmulo, se encontrou com eles, e foram testemunhas, ele foi testemunha, olha seu centurião, eu fui testemunha dessas histórias todas, e não somente ele ressuscitou, mas ele se alimentou junto com a gente, ele comeu com a gente. Então, olha só, aqui ele está mostrando que o milagre da ressurreição foi real, foi físico, diferente de algumas religiões que acreditam que Jesus ressuscitou em espírito. Jesus não ressuscitou em espírito, meu irmão, Jesus comeu com os discípulos. Olha o que diz o versículo 42, e aí ele fala assim, este homem que ressuscitou nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é, que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, olha só, este é o homem que eu vim pregar para você. No Antigo Testamento, dos profetas, até porque esse homem, o centurião, a Bíblia diz, que ele era um justo e adorava a Deus, certamente ele adorava dentro dos princípios do judaísmo. Então, aqui ele está fazendo um link importante, olha, a este dão todos os testemunhos dos profetas, de que todos os que neirem crerem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, ele está falando o apelo para o centurião romano. E aí, será que o centurião romano, depois de todo esse discurso de Pedro, será que ele vai continuar sem ter um conto real com Jesus? Nós vamos saber somente domingo que vem a continuação do nosso estudo de Atos, capítulo 10. Semana que vem nós vamos continuar, vamos ler o capítulo 10, versículo 44, até o 48, que vai falar sobre o que aconteceu depois do discurso de Pedro, depois do anúncio de Pedro e depois da pregação do Evangelho feito por Pedro. E você, o que achou? Gostou da nossa aula? Isso mesmo, essa é a Escola Bíblica no Ar que vai ao ar para você todo domingo no YouTube do PodCris e também no Facebook a partir das 9 horas da noite no Facebook do PodCris. Você gostou? Espero que você tenha gostado e domingo que vem nós estamos de volta no capítulo 10, do versículo 44 até o versículo 48. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e deixar o seu comentário que é muito importante. Ah, não se esqueça também de compartilhar, compartilhe com seus amigos os vídeos que certamente serão abençoados e receberão a revelação. Esse é o Estudo Bíblico versículo por versículo analisando todos os momentos, todos os fatos narrados pela Bíblia Sagrada. Eu sou Alexandre Passos e agradeço você. A Escola Bíblica no Ar é uma iniciativa do PodCris. Até domingo que vem. Fiquem na paz. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por QTSS Obrigado.